Boa noite, amigos do Verdazo! Eu sou Rafael Vasconcelos e vamos para as notícias de hoje do Verdão para o Alviver de inteiro. E na tarde de ontem, finalmente, Rômulo treinou pela primeira vez com seus companheiros. O meia-vivo expectativa de entrar em campo, porém questões burocráticas como a confirmação de sua inscrição por meio da Comebol Libertadores ainda precisa ser resolvida para que ele esteja disponível para o jogo de amanhã, 21h30 da noite, contra o São Lourenço lá na Argentina. Já na manhã de hoje, o elenco finalizou a sua preparação para o duelo de amanhã e o Vanderlan comentou que a equipe que entrar em campo estará preparada para enfrentar o São Lourenço. É provável que o Palmeiras vá com uma equipe reserva para este duelo, mas, segundo ele, toda a preparação realizada foi muito importante e os jogadores estão prontos para buscar a vitória. Já os ingressos para o duelo de domingo pela final do Campeonato Paulista começaram a ser comercializados primeiro para os sócios avante amanhã a partir das 10h da manhã. Primeiro para os sócios que têm os melhores ratings e também os planos. Já na sexta-feira, a partir das 10h da manhã, o público em geral poderá adquirir os ingressos que ainda sobrarem, porque a demanda deve ser alta para essa final do Campeonato Paulista. O boletim diário do Verdazo fica por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado e avante palestra! Tchau! Tchau!